O que é que ela falou aí? Seguimento novo, batalha de MCs, toda a descrição de batalha, você vai ver lá, rima aí, por exemplo, Torzinho Falcão, aí ele aperta aquela setinha, rima aí, novo no segmento de batalha, valeu? Esquece não! Levanta a mão família! Levanta a mão família! Levanta a mão família! Ó! Isso é a batalha! Bate e volta! O ataco! Outro responde! E a platéia quer o quê? Sangue, sangue, sangue! É batalha! Bate e volta! Um ataco! Outro responde! E a platéia quer o quê? Sangue, 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 sangue! Vô! 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 Aí, aí, aí... Vamos lá! Todo dia de quarta-feira é um dos melhores dias do RJ Vou matar o MC que é bom, maior falha que não foca Perde uma primeira vez, fica desmotivado, não brota nunca mais É o tipo de MC que facilmente só perde pelo gás Eu posso aumentar o volume, caixo no beat, ficar com ciúme Encaixar no beat é o mínimo, mata MCs que só pensam no cume Ei, pra você é pouco mano, você sabe que pra mim você não dá Porque você é fraco limitado, só forjando que consegue até ganhar Só consigo ganhar forjando, você fala pra caralho, sabe que eu vou te explicar Você falou que eu só tô pensando no gume, eu almejo a faca, cuidado pra não se cortar Mas eu tô tranquilão, você fala que eu sou MC de gás, por isso eu faço brir Eu sou MC de gás, tô engolindo o hélio pra um dia subir Você tem que entender essa porra, você tá ligado meu mano Por isso que o falcão só faz a rima, eu sou o gás, engolho o hélio pra subir Você não, só usa hélio pra ficar com a voz fina Mas eu tô tranquilão, relaxa mano, errar a palavra é ser humano Mas eu quando eu chego na minha quebrada, eu não falo ao falcão, nego fala lá, ô ser humano Por certeza é do ser humano Meu mano, você sabe que você falou de gás, eu tô tranquilão Não importa se é hélio, se é lítio, se é éter, vai subir balão Não tem problema nenhum, olha como é que minha levada aqui não é cínica Esse é o tipo de falcão que antes vim pra cá, pelo visto assistiu o vídeo aula de Você fala bosta, sabe que agora eu chego na disciplina, vai subir o balão Sabe qual o problema? Você memeia até na rima Eu tô tranquilão, vai subir o balão, você memeou, por isso que eu tô na soma Porque a rima é tipo um baseado, você fecha o direito, mas não passou a goma Realmente eu não passei a goma, sempre falta um pouco nessa disciplina É engraçado você que falar de rima, porque você não fez nenhuma Como é que essa assassina? Antigamente você tinha falado de faca No verso anterior, meu mano, sabe que agora sua rima é horrorosa É porque você tem que entender que marcas é parte de uma trajetória vitoriosa É a marca de uma trajetória vitoriosa, por isso que agora é tranquilão Você falou que isso é minha sina, claro que isso é minha sina Eu sou um síndio de pagode, revelação Então pega essa visão, para um pouco Sabe que agora eu tô na esperança Acho que ele veio do grupo B-Shot, porque veio rimar comigo cheio de insegurança Quem achou melhor as rimas de meu mano Tuzinho passar barulho? Quem achou melhor as rimas de Falcão passar barulho? Falcão segundo a plateia Jurados, três, dois, um Isso, falta o meu dedo no alto Esse aí, caralho Aê, família, essa eu não vou mandar aqui não Eu vou botar a mão, família Ei, 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 ei Eu vou cair no avião, Bolsonaro, traficante, o que vocês querem ver? Sanker! Eu vou no Abadinho do Lava Jato, eu vou no Abadinho, o que vocês querem ver? Sanker! Uou, 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 uou Ei, 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 ei O Bic, o beat é do Limbeck Caralho, travei, essa é a onda do Beck Mas eu tô de boa, rima em brasa Limbeck, pega o Beck, se errou a rima Volte duas casas Porra tá foda, mas não dá nada, não incomoda Eu acho que é só feito de gás, não é? Falou de coca? Mas eu tô de boa, por isso não destampa Falando de gás e refrigerante, acho que tu rimou sem a tampa Que papo é esse menor? Cê sabe que eu vim de longe revendo esse rock Olha como é que agora eu espero que a rima é coi Cê falou Limbeck, espero o feat do Joy Olha agora eu espero que a rima é coi Mas cê não dá Olha como é que é fácil rapidinho pra te matar Não é onda do Beck Aqui no Botafilha Qual é a sua tria? Não é lega na ilha Cê falou, não é meia lega na ilha, não é feat Joy Mas eu tô tranquilo, por isso que agora é coi Eu falei, agora é coi em polho Falando de Joy, tu não conhece o feat, só o molho Eu conheço o Molini Rita Cê falou de Beck Se eu conheço o molho, salva a larica Cê sabe muito bem, não tem problema nenhum É atitude, tu gasta 300, pode já escute É nisso aí, gasta mesmo Porque eu sou de Big Fred Grug Porque se tu não conhece, fala de comida Eu sou um ambulante de hambúrguer Lembrou? Baixo dos meus pés E hoje é font-line, não é de pia, é 3x10 É 3x10? Mas hoje cê vê, é à toa Vende hambúrguer na época que cê mandava rima boa Aê meu mano, sabe que não compreende? Tem um ano e meio que hambúrguer tu não vende Eu vendo hambúrguer, tá ligado, arrima em braço Eu faço o que eu quiser Mas é você que paga na minha casa Não é você que ajuda, olha só, só consome Eu gasto meu dinheiro, meu hambúrguer é tu que come Eu amo, você sabe, eu sou MC Você que atacou Eu só respondi, não puxe a brecha Na moral, é o requinte Foi uma coisa da mentalidade Nós já estamos em 2020 Família Barulho pra batalha, família É o seguinte Quem achou melhor as rimas de Falcão passar barulho? Quem achou melhor as rimas de Tuzinho passar barulho? Segundo a plateia, Tuzinho Jurados, três, dois, um Tá, terceiro round É o terceiro round, né? Barulho pra família Geral já tá grandão Geral sabe o que é certo e o que é errado Geral fez uma rima aqui É a mesma coisa, medo do biscoito da manteigada Só caminhão Aí vagabundo ficar de I Porra, meu irmão Aí na hora que canta Tijonga lá Que quem tem raça graças ou a viada Todo mundo canta alto Eu acho engraçado o racista baleado Mas na prática eu não tô vendo isso Aí dá tiro nele Entendeu? Então vamos parar com a palhaçada Geral já tá grandinho já, irmão Na moral Com ciência Vambora O que é que começa? Caralho, eu vou mandar um trapizada pra vocês, irmão Aí família Levanta a mão pro alto aí, já é? Levanta a mão aí, família Mantenha o bagulho Mantenha a vaga Fecha aqui Quem quiser ver a batalha Vem pra cá Entendeu? Agora quem quiser passar vergonha Com aqueles cuzão lá Fica lá e vai passar vergonha Família Levanta a mão, família O bagulho é certo Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse pucha no trap Bata esse otário no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap A gente vem fazendo sempre freestyle Quebrando todas as estrutura Pronto pra mudar a mentalidade De quem ainda tá com a mente prematura Não sei nem motivar por causa disso Cê sabe que agora é a esperança Meu amigo, você sabe muito bem Que leva o rap a nossa função para a viviança Não importa Cê sabe muito bem que eu vou falar Mas pelo visto eu nego puxou brecha Não argumento pra desmotivar Você tem que sempre se motivar Sabe que sempre vai ser o conceito Mas é engraçado que o ápice da sua motivação é fraco Bata do mesmo jeito Bata do mesmo jeito, mano Minha força de vontade fala mais alto E tranquilidade por isso Que agora, mano, joga meu poto Porque o garoto vou tomar de assalto Mano, não dá nada não Você tá ligado, sabe que a rima é bacana Eu não ligo se os outros fez Ahn, porque ele faz ahn Mas na verdade ele reclama Mas eu tô tranquilão Então eu vou fazer minha rima Você tá ligado, sabe que agora eu tô acudão Eu tô tranquilão Quem é quem pra definir o que é vacilação Mas eu já tô de boa Por isso que agora é essa favela Eu posso chegar aqui e vacilar na batalha Mas eu nunca vou chegar e vacilar na minha favela Ninguém vai te julgar na favela Cê mora na pista, vizinho do leal Ninguém é sujeito homem pra definir o que é vacilação até o fim Mas aqui a plateia geral inteligente Pra definir o que é rima ruim Tudo bem, fala pra caralho Que eu sou playboy e agora cê encarou Nunca deu calote na vida, mora na Zé Toda batalha tu vai de metrô Quatro e cinquenta passagem Porra, tá ligado que é treta Daqui a pouco vai dar damage lá de fora Tá maluco? Aqui a gente pula a roleta Pula a roleta, meu mano Agora você sabe que o seu coração para O GPS na Zé Não tem metrô O teu GPS de Dallas Daí, meu amigo Você tá confuso Cê sabe que é agora, né, cria Eu sustento também minha família No Zé, ó, essa super via Para um pouco, moleque Você tá ligado que eu tô no repeat Tá ligado, falou de Dallas? Calma que agora é Dallas no beat Vem tocar na boca, mano Você tá ligado que tão cuzão Olha que contrajetória Na outra rima já tinha falado de balão Falei até de balão Só que agora você é atitude Porque eu disse que minha trajetória Ia ser pique Hollywood E tem um daço E toa a situação de Hollywood Tem uns caras que até ficam em calço E você falou de Dallas Você não é Dallas no beat Você é Dallas no máximo Só Dallas no máximo Amunitador E tu sabe que agora você manda bem Você falou de maço no bolso Porque eu sou caldo e Almeja meus bens Mas eu tô de boa, parceiro Tu sabe que agora Esse é o baque Tu falou que eu vou virar Hollywood E você não Vira look strike O ministério da saúde adverte Fumar faz mal à saúde Deixa a brocha Quem achou melhor as rimas de Tuzin Passar barulho Quem achou melhor as rimas de Falcão Passar barulho Repetindo e confirmando Tuzin Falcão Falcão segundo a plateia Jurados Três, dois, um Falcão para a próxima Barulho para a próxima Barulho para a próxima Barulho para a próxima